Uma iniciativa entre diversos profissionais acolhe pessoas em busca de orientação na estação em Ouro Preto. É o projeto coletivo Clínica de Rua. No próximo sábado, dia 27, ocorre mais uma edição do projeto Clínica de Rua. Para saber mais detalhes sobre este assunto, eu converso com a psicanalista Cláudia Itaboray. Tudo bem, Cláudia? Tudo bem. Como que funciona o projeto? Então, o projeto funciona com plantões na praça. Já há algum tempo a gente está na praça aqui da estação. E ele é um movimento aberto de acolhimento às pessoas que têm necessidade de alguma conversa sobre saúde mental. A gente, durante a pandemia, esteve fora das ruas. E esse plantão agora de sábado é o segundo plantão depois da pandemia que a gente está retomando. Cláudia, quem pode participar? O coletivo, o plantão funciona da seguinte forma. A gente tem as rodas de rua, que a gente chama, onde tem conversa sobre saúde mental. E aí, geralmente, ficam duas cadeiras disponibilizadas em lugar mais discreto da praça, para o acolhimento individual. Então, qualquer pessoa que tiver interesse de conversar sobre saúde mental ou de fazer um acolhimento, pode vir à praça. E, Cláudia, como que o projeto surgiu? Bom, esse projeto surgiu em 2019, a partir de uma proposta de algumas psicanalistas que se juntaram e chamaram outras colegas de outras áreas que tinham interesse em saúde mental. E a gente lançou a proposta e o grupo foi se fazendo. Hoje, a gente tem no projeto, além das psicanalistas, a gente tem psicólogos, tem nutricionistas, pessoas da área de assistência social e nutricionistas. E quantas pessoas já foram atendidas? Olha, a gente já atendeu individualmente, né, para esse acolhimento e para as rodas de conversa, uma média de 100 a 150 pessoas. Quantas pessoas participam da equipe de atendimento e qual a formação dessas pessoas? Hoje em dia, o coletivo está, se eu não me engano, com de 8 pessoas a 10 pessoas. E a maioria é psicanalista, psicólogo, nutricionista, nós temos uma profissional da área de assistência social e uma pedagoga também. Cláudia, o projeto é totalmente gratuito? Totalmente gratuito. É só chegar na praça, a gente geralmente fica por aqui, tem a roda e a gente tenta fazer, como é um atendimento muito de uma certa intimidade, a gente tenta fazer com a maior privacidade possível, sendo que a gente está num espaço público, né? Sim. Cláudia, tem algo que você gostaria de destacar? Tem. Eu gostaria de destacar que, antes de qualquer coisa, esse projeto, ele é um projeto que a gente fala que a gente faz uma performance para demarcar a importância de se falar e de se tratar assuntos sobre a saúde mental, como ansiedade, depressão. Então, é um projeto que não tem vínculo com nenhuma instituição, ele é aberto, né? As pessoas também que se interessarem em participar podem procurar e vir na praça e conversar. Então, é isso. O maior destaque é esse, né? É ocupar a praça para destacar a importância da saúde mental. Muito obrigada, Cláudia. Eu que agradeço. Cláudia. 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 A CIDADE NO BRASIL